Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Mr. Wick de novo com mais um vídeo para o canal. Ah, e só passando para avisar que se quiserem deixar sugestões do vídeo que querem ou personagens que querem reagindo, por favor, deixe nos comentários. Eu leio todos os comentários e assim eu posso trazer o seu pedido o mais rápido possível. Dito isso, peço só que você curta, compartilhe, se precisar, comente se assim você preferir. E é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí